O Primeiro-Ministro da Austrália apoia o Projeto TOLO para desenvolvimento de molestias e o futuro. Durante a visita à Austrália, o Primeiro-Ministro Tauru Matanruak, o Primeiro-Ministro da Austrália apoia o Projeto TOLO para desenvolvimento de molestias e o futuro. Além disso, o Primeiro-Ministro Tauru Matanruak agradece ao Governo da Austrália apoia o Timor-Leste e a situação que a Covid se não lhe ensinaram na inundação. E o Tauru Matanruak apoia o Projeto TOLO para desenvolvimento de molestias e o aeroporto internacional. A Austrália ajuda ao financiamento. O Projeto TOLO, o Projeto TOLO, a importância a longo prazo, a importância estratégica. E o apoio técnico, o apoio financeiro vale para dar a fibra ótica. Mas, o Projeto TOLO, o Projeto TOLO, o Projeto TOLO, a importância a extensão de molestias e o aeroporto internacional. O Projeto TOLO, 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 a importância a extensão de molestias e o aeroporto internacional. E a visita Nemos, Taur, o ministro de Negócio Estrangeiro na Cooperação, Adelsisa Magno, o ministro de Chefe Norte Território Austrália, assina acordo de parceria estratégica. Acordo não é importante ter esse batimor-leste no Governo Norte Território e o Setor Estratégico Sira, que são comércio, negócios, agricultura, turismo, petróleo e minerais na área Sira-se-lutã. Também o acordo refere no dar continuação ida na BASI na ONA e a TINAN Rihunrua Sanolorescência, mas BKDUCA na TINAN Rihunrua Rua Nulorescência Rua. Não é acordo com o Nessa e Vale do TOTINAN Rihunrua Rua Nulorescência. Selina Lopes, bem-vinda Ximenez, GEMEN. Obrigado.